Pessoal, vamos começar. Cinco horas em ponto. Boa tarde, Aurélio. Seja bem-vindo. Cinco horas, todo mundo pronto? Podemos iniciar, pessoal? Sim. Maravilha. Vamos lá, então, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma das várias lives que a gente vem organizando e vem participando nos últimos anos. Na live de hoje, a gente vai debater um tema bastante relevante, que tem sido destaque nos grupos que a gente vem conversando sobre o tema. E é fruto de um esforço de muitos anos de trabalho, de muitos atores envolvidos, muita gente tentando criar e desenvolver um instrumento de qualidade, uma parte de uma iniciativa que ajuda a infraestrutura de qualidade do nosso setor de energia solar como um todo. E a gente tem que entender isso como uma ferramenta de negócios. Ela tem que caracterizar e evidenciar que a gente precisa de um ambiente cujas regras, cujos cenários sejam bem aproveitados e todas as empresas consigam, como ver, crescer, desenvolver num cenário em que a qualidade seja um tema bastante relevante. Então, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos. Meu nome é Carlos Café, sou vice-presidente da BGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, CEO da Evo Solar. E nessa live nós vamos falar sobre certificação e qualidade, um tema bastante relevante. O início dessa live, o fruto da organização dessa live, vem de uma iniciativa que nós iniciamos na BGD, junto ao Instituto Tóton, para a criação de um programa de certificação de pessoas. Faz parte de uma iniciativa também, que foi iniciada com o SENAI, para a certificação dos instaladores. E nessa live de hoje, pessoal, nós temos três convidados que vão complementar o tema com as visões que a gente espera que o setor como um todo absorva. Então, nós temos o Fernando Lopes, do Instituto Tóton, que vai explicar para a gente como o programa de certificação vai funcionar, já está funcionando. Nós fizemos aí algumas provas, piloto, o Eduardo Nicol, que está com a gente na live, e o João Souza Decore, o Eduardo da Renil, vão complementar essa live conosco e vão contar da experiência deles ao fazer a prova de certificação piloto, que deu um primeiro embasamento do conteúdo do próprio exame colocado pelo Instituto Tóton. E quais são as premissas de mercado, o que significa o programa, qual a iniciativa interessante, por exemplo, da Ecore, que o João vai falar, como é que ela, como uma distribuidora, viu um programa de certificação e criou um mecanismo de incentivo próprio para os seus envolvidos, as pessoas com quem ela negocia. Então, essa é a ideia do nosso programa de certificação, é ampliar a qualidade do setor, ampliando o negócio para todos. E realmente, pessoal, é o momento da gente colocar o primeiro debate em pauta, já iniciando. Por que de um programa de certificação? Para que a gente está trabalhando nisso? Qual o objetivo disso? Então, eu vou colocar já esse primeiro tema, em qual contexto e cenário nossos debatedores enxergam a importância de um programa de certificação. Eu vou começar com o Eduardo Nicol, depois o João Souza, e a gente encerra com o Fernando, que aí o Fernando já pode, a partir do contexto que a gente construir, do porquê é importante a gente preservar ou iniciar um programa de qualidade, como que o programa do Instituto Tóquio será operacionalizado. Podemos fazer assim? Eduardo, então, por que a gente... Qual é o cenário de construção de um programa de certificação, na sua visão? E qual a sua visão da sua participação nos exames pilotos do Instituto Tóquio? Seja bem-vindo, querido. Bom dia, boa tarde, na verdade. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. De falar sobre uma certificação desse nível. Para começar, nós estamos falando diretamente da qualificação de um mercado que há muito tempo vem deteriorando em termos de qualidade, técnica. Não há uma barreira de entrada muito clara no mercado, então, nós estamos atraindo muita gente para o mercado, o que, por um lado, é bom. Por outro lado, nem todos estão se preparando para entrar nesse mercado. Então, sobre esse ponto de vista, eu vejo que uma certificação que seja valorizada pelo mercado, que seja exigida pelo mercado, ela pode fazer todo o diferencial na escolha do cliente. Ou seja, o cliente vai acabar optando não só pelas condições comerciais que são oferecidas para ele, mas também em função de uma certificação que passaria a ser exigida pelo mercado. E quando eu falo de mercado, nós estamos falando aí dos distribuidores de equipamento que, de repente, vão começar a ofertar condições mais interessantes para quem tiver essa certificação em função de que, em teoria, se a pessoa está melhor qualificada, ela vai gerar menos problemas de garantia, menos problemas de mau uso, menos problemas de instalação. Os bancos que financiam as soluções poderiam ofertar, por exemplo, taxas mais interessantes para quem é certificado em função de que, na verdade, quem paga esse financiamento é a economia que o cliente vai estar gerando. E se ele não estiver recebendo esse entregável do seu instalador, ou seja, se o que foi prometido não for cumprido, existe um risco muito maior de inadimplência. As seguradoras nem se falam. Se você tem um sistema, como é no Canadá, para você segurar uma casa, você tem que apresentar, por exemplo, o certificado de quem fez a instalação elétrica daquela casa, de quem fez a instalação do solar, enfim, por aí vai. Então, tomando, por exemplo, outras certificações para as quais já passei, isso traz valorização para o próprio profissional, para a empresa da qual ele faz parte, para o profissional. A nível de empregabilidade de um profissional certificado é muito maior do que de um profissional não certificado. Isso aí, a gente tem exemplos no mercado, por exemplo, a certificação PMP do PMI, de gestão de projetos. Então, nesse meu ponto de vista, sobre ter ou não ter uma certificação para o nosso setor. Eu acho de extrema importância, eu venho acompanhando o seu trabalho e de alguns outros ao longo dos últimos dois ou três anos, se eu não me engano, na estruturação dessa certificação e de outras. E, assim, a sua, eu digo, a da BGD, foi a primeira que eu vi realmente se transformar em realidade. Aí eu entro na sua segunda pergunta, que é a minha impressão sobre a prova. Primeiramente, eu fiquei impressionado pela seriedade da plataforma sobre a qual a prova é aplicada. É muito interessante, às vezes as pessoas se perguntam, vamos fazer uma prova online e tal, mas qual é o controle que tem nisso? É um controle que eu diria que de nível internacional muito bom. Então, se você, vou relembrar algumas regras, se você utilizar fone de ouvido, você é desclassificado, se você trocar de tela, você é desclassificado, se alguém se comunicar contigo durante a execução da prova, você é desclassificado. A prova, se eu não me engano, é inteiramente gravada durante toda a sua execução. Então, assim, a possibilidade de fraude numa certificação dessa é mínima. Sobre o conteúdo, eu achei muito interessante, por ser uma certificação para responsáveis por empresas de instalação. Não é uma certificação do instalador, não é uma certificação especificamente de quem projeta, mas sim sobre o responsável. Ou seja, essa pessoa tem que ter uma visão ampla de regulação técnica, de toda a parte normas, e a certificação, a prova, ela engloba praticamente todo o conteúdo que uma pessoa necessita saber para estar à frente de uma empresa dessa. Então, assim, a minha nota, se eu tivesse que atribuir uma nota para a prova, seria algo entre 8 e 10, né? O que pode ser melhorado já foi passado. E, assim, vejo com muita positividade uma certificação dessa surgindo no mercado. Não é isso. Maravilha, Nicole. Muito importante a sua contribuição. Quando a gente fala de responsabilidade, essa semana a gente estava debatendo no WhatsApp a foto daqueles painéis que voaram lá na casa do Rio de Janeiro, lá em Cabo Frio. Quem é o responsável, afinal, por aquilo? É o responsável da empresa, jogou no fiofó do serralheiro e se vira o serralheiro com o dono da casa. Então, o tema responsabilidade, eu acho que é um dos temas mais relevantes que a gente tem na certificação, porque a responsabilidade, ela passa por vários níveis de conhecimento, inclusive passando das concessionárias até o consumidor. Valeu, Nicole, pela participação. Ô, João, também queria ouvir de você, ou seja, é importante o público entender qual foi a sua percepção da realização da prova, como é que você, como um engenheiro que tem escrito artigos muito importantes sobre o tema, representando a Ecore aqui, que lançou, na verdade, uma outra iniciativa. Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho em qual contexto você analisa a importância dessa infraestrutura de qualidade que está sendo construída e qual é a visão, que você pode colocar para a gente, como é que se enxerga a participação de uma distribuidora de equipamentos, qual é a finalidade dela apoiar e por que do pioneirismo de vocês nessa iniciativa tão rápida, que mal a gente lançou o programa, assinou o convênio, vocês já saíram na frente e conseguiram colocar os seus parceiros de comércio para atuar em um programa de certificação. Seja bem-vindo, João. Boa tarde, Café. Boa tarde a todos. A Ecore, ela sempre investiu em capacitação, disseminação de conhecimento nesse mercado fotovoltaico. E a partir do momento que a gente viu que eu participei, fui convidado por você, a gente participou da prova, eu informei para a diretoria da Ecore, que eu havia feito a prova, passado. Então, no mesmo momento, a gente não pensou duas vezes, não vamos apoiar a iniciativa, vamos lançar um programa de incentivo à certificação. A gente, a Ecore tem um centro de treinamento em Barueri, então, ela vê com muito bons olhos a qualificação do mercado. Então, não pensamos duas vezes. Quanto à a prova, a percepção da prova, eu passei todo o feedback para o pessoal da Ecore, a seriedade da prova foi um fator primordial. Para quem me conhece, a gente conversa em grupos de WhatsApp, eu sou bastante crítico, criterioso quanto a programas de certificação, mas nesse não tenho o que falar. O que o Nicole já falou, você tem praticamente um sistema prova de fraudes, a prova é toda gravada, áudio e vídeo, tem uma auditoria após a prova, você pode ser submetido a uma auditoria a qualquer momento, mesmo depois de ter feito a prova. Então, isso é muito importante. E o certificado, mostrar para o mercado, tanto para os consumidores finais, quanto para as empresas de instalação, que é muito importante você demonstrar para o mercado que você possui as habilidades, as competências, a qualificação para estar atuando nesse setor. Não existe um curso superior, um curso técnico para instalar energia fotovoltaica, nada reconhecido pelo MEC. Então, o certificado, ele vem para preencher essa lacuna. como é que você vai comprovar para o mercado, tanto para os bancos, para as seguradoras, para o cliente final, como é que você vai provar que você tem as competências e as habilidades necessárias para estar atuando nesse setor. Então, a Ecore, como distribuidora, ela vê isso muito importante, a aplicação dos produtos dela, seguindo as normas, a regulação, isso vai gerar menos passivo para a gente, vai dar menos dor de cabeça no suporte técnico. Da mesma forma, bancos e seguradoras, eles vão ter mais confiança em financiar ou então segurar equipamentos que foram instalados por empresas que possuem essa certificação. Imagina um cliente final que ele paga um financiamento para poder reduzir a sua conta de energia e aí, de repente, ele tem um problema na instalação porque quem instalou não era uma empresa qualificada, não era uma empresa certificada. Aí ele vai ter dois problemas, vai começar a pagar financiamento e ainda não vai ter a redução da conta de energia que ele esperava que ia ter. Isso pode gerar calotes, por exemplo, não propositais, não propositais, mas vai dificultar a vida do cliente, vai dificultar a vida do banco para receber aquelas parcelas de financiamento. Então, é bom para todo o mercado, vai ser bom para os profissionais se diferenciarem no mercado, mostrar que possuem as competências necessárias, vai ser bom para os bancos, vai ser bom para as seguradoras, vai ser bom para a distribuidora. Então, todo mundo só tem a ganhar. Maravilha, João. Obrigado pelas palavras iniciais, pela participação sua aí na nossa live. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Ô, Fernando, eu não sei se você está acompanhando algumas perguntas que já estão bombando aqui no nosso chat aqui, mas a primeira pergunta que na verdade que veio é assim, como funciona esse programa, ou seja, quem é o Instituto Tóton, como é que esse programa foi concebido e como a gente operacionaliza esse programa junto a vocês, como é que a gente construiu isso em conjunto. Então, eu queria que você falasse um pouco também do Instituto Tóton, como que nós estamos construindo essa parceria de certificação e como a gente operacionaliza ele. Então, a sua palavra hoje, a sua participação, ela é muito importante para as pessoas conhecerem mais o programa. Então, eu deixo a palavra contigo para você explicar um pouquinho melhor como a gente, em termos práticos, como é que a gente consegue trabalhar nessa certificação e quais as evoluções que você prevê para isso aí nos próximos anos junto ao nosso corpo de empresas que vão participar disso aí. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Obrigado, Café. Boa tarde para todo mundo. O primeiro contato que o Tóton teve com a BGD deve ter sido uns quatro anos atrás, um seminário onde a gente estava falando sobre certificados de energia renovável e o Café estava lá falando sobre segurança de instalações, alguma coisa assim. E lá a gente se encontrou e justamente o que chamou a atenção na palestra do Café foi que era um setor, o setor de energia fotovoltaica em crescimento, isso há alguns anos atrás e continua no crescimento, mas que os problemas de performance, o Oba-Oba, a primeira onda de Oba-Oba tinha passado e agora estavam aparecendo os problemas de performance. Ou seja, quando se prometia uma redução na conta de tanto, na verdade não estava performando quanto devia, problemas de segurança, ele gosta de apresentar nas palestras dele aquele show de horror dos casos que acontecem de pegar fogo, de ventania, etc. E aí ele comentou, puxa vida, a gente precisaria ter algum tipo de certificação e na época já existia a certificação do responsável pela instalação, que é um programa lá do Senai. mas o que a BGD te colocou é o seguinte, essa já tem, já está funcionando, está legal, mas o cara que toma conta da empresa, o dono da empresa, o responsável técnico, às vezes ele está entrando em alguns negócios onde ele está pegando financiamento no banco, está bancando o capital próprio, economicamente ele está muito bem, mas financeiramente ele quebra, porque ele não consegue entregar, se pendura em fornecedor, enfim, esse cara tem que ter uma competência inclusive de engenharia financeira, saber fazer cálculo de valor presente, fluxo de caixa, esse tipo de coisa, então é algo mais gerencial, mas também é o cara que tem que saber vender, não pode vender uma coisa por outra, então baseado nisso a gente parou e falou, vamos ver o que a gente pode fazer para atender a um interesse. E agora, qual que é a legitimidade que tem nossa empresa para fazer esse tipo de certificação? Nós somos um organismo de certificação acreditado pelo Inmetro, nós fazemos nosso trabalho com a fiscalização do Inmetro, inclusive na área de certificação de pessoas, então eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides aqui, eu prometo que é rapidinho, espero que todos estejam vendo aí, nós somos certificados pela norma 17.024, que é a norma das empresas que fazem certificação de pessoas, então quando o Eduardo, o João comentaram aí, puxa, a seriedade do exame, a questão do sistema que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, é porque nós seguimos as normativas internacionais, ou seja, todo organismo de certificação que faz esse troço direito, tem que fazer de acordo com essas regras específicas, então, para vocês terem uma ideia, nós já certificamos em vários programas mais de 260 mil profissionais, nós começamos há cerca de 10 anos atrás fazendo provinhas em papel, em centros de teste, e hoje, apesar de a gente ainda ter isso, o que praticamente 98% do que a gente faz, são provas com tecnologia, provas à distância, utilizando, deixando mais fácil para quem faz, e também mais fácil para a gente, e viabilizando certificações a custos bastante competitivos, diferente que se eu tivesse que juntar um monte de gente numa sala de aula num final de semana, então, essa certificação que eu vou falar agora é de responsável técnico de empresas de projetos e instalação de painéis fotovoltaicos. Então, a prova, ela é uma certificação que vale por três anos, depois a gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes, foi lançada em 2020, como que nós fizemos? Nós temos alguma competência dentro da equipe, dentro do setor, mas aquela prova que o Eduardo comentou, que o João comentou, não foi feita por nós, nós contratamos profissionais no mercado, acho que cinco ou seis profissionais, encomendamos com esses profissionais um banco de questão, banco de questões. Então, a prova que o Eduardo fez, certamente, é diferente da prova que o João fez. Por quê? Porque o sistema, ele tem um banco de questões grande e aí, cada pessoa que vai fazer a prova, o sistema sorteia, é um sorteio dirigido por blocos de assunto e cada um vai fazer uma prova diferente. mesmo a aleatoriedade existe nas questões também. Então, se uma mesma questão cair para duas pessoas, para uma, a alternativa A vai estar correta, para outra vai ser a alternativa B. Então, ela é feita via browser, com Google Chrome, Safari, Mozilla, qualquer tipo de browser aí de internet, com câmera, é fundamental que se tenha câmera, senão a prova não é feita, e a pessoa pode fazer a prova na hora que ela quiser na casa dela. O investimento da prova é de R$ 990,00, vai ter algumas condições específicas para o pessoal da BGD, eu vou comentar mais adiante. E o que abrange a prova? A prova abrange aspectos regulatórios, e isso aqui é o capeta, porque ele foi feito basicamente em cima da 482, que está em processo de revisão. Então, daqui a pouquinho, a gente já vai ter que mexer nessa parte de aspectos regulatórios. Sistemas e fundamentos, fundamentos técnicos, tecnológicos, da energia fotovoltaica, posição do sol, latitude, longitude, etc., aspectos mais de hardware. Vende e dimensionamento, ou seja, tem vários estudos de caso, tem um cliente assim assado, se você vender, tem lá a cota mínima da concessionária, você vai fazer 100% de consumo ou 90% do consumo, qual a economia. Então, como fazer a venda e o dimensionamento dessa venda, aspectos de manutenção, ou seja, a partir do momento que lá está feita a instalação, quais são os requisitos de manutenção, e, salvo engano, duas ou três perguntas de engenharia financeira para ver se o sujeito sabe fazer conta. Obtida a certificação, a pessoa recebe um certificado e um badgezinho, um emblema exclusivo para esses profissionais certificados. Esse badge, esse reconhecimento, ele pode ser colocado no seu cartão, pode ser colocado em redes sociais, pode ser colocado no seu LinkedIn, assim por diante. A prova são 40 questões distribuída nesses assuntos que eu falei, regulatórios, sistemas, venda e dimensionamento, manutenção e engenharia financeira. Não é um quinto de cada assunto, tem um balanceamento, engenharia financeira pesa, mas pesa menos. A prova dura no máximo uma hora e 30 minutos e se espera um aproveitamento mínimo de 70%. para acessar a prova, como é que faz? Acesse o nosso site, institutototum.com.br, clica lá em certificação de pessoas, aí você vai entrar numa tela onde tem todos os nossos programas de certificação de pessoas, você vai achar lá o setor de energia, você vai achar lá o responsável de empresa de energia fotovoltaica, lá existe o edital completo, é um documento que tem cerca de 6, 7 páginas, onde estão a lista de todos os assuntos, todas as normas, todas as leis sobre as quais foi feita a prova. Então, é interessante que todos leiam, lá tem as condições também do que, como deve ser feita a prova, todos os passos, é importante que se leia o edital, aí você vai clicar lá no edital, na inscrição, vai colocar seu login e senha, vai fazer um cadastro inicial, vai acessar a sua área, vai preencher com alguns dados pessoais e vai entrar na prova. Se você tiver um voucher de desconto, que é o que nós vamos comentar aqui, você vai validar esse voucher durante o processo de inscrição. Uma vez liberada a prova, você vai entrar com uma identificação positiva, então o sistema pede para você que tire uma fotografia, que tire uma foto, uma selfie, tire um documento, foto do documento, a frente do documento, as costas do documento, para que fique registrado que de fato é você que está fazendo a prova. E aí começa a rodar a prova. No ambiente de prova, você vai enxergar o seu rosto a todo momento, existe captação de imagem e som e você vai responder todas as questões de múltipla escolha. Um ponto que a gente já melhorou na prova é que as questões que exigem calculadora, nós já colocamos uma calculadora nativa na própria prova. Então, vai ter uma calculadora virtual na prova para que você possa fazer as contas. respondidas as 40 questões, você vai chegar no final da prova, clicar em continuar, que vai empacotar todos os resultados, todas as suas questões, mandar para o nosso servidor e aí você vai aguardar o resultado da auditoria, como o pessoal comentou. Então, uma equipe nossa de background vai analisar todas as informações, a prova é autocorrigida, mas nós vamos ver as fotos, ver os sons, ver se não teve nenhum tipo de suspeita de fraude e aí a gente libera o resultado. Os resultados podem ser checados tanto no nosso site quanto nessa referência que eu coloquei aí na apresentação. A validade da certificação é de três anos, a princípio, depois de três anos, você tem que refazer a prova, mas eu vou comentar também como que pode ser feito o processo de educação de certificação continuada. Deixa eu terminar aqui. Uma pergunta que eu vi aqui nas dúvidas foi se precisa ter CREA, se é exclusivo para engenheiro. Não, não é exclusivo para engenheiro, nós não colocamos nenhuma limitação de formação. Então, uma pessoa que tem bastante prática no assunto e não tem nível superior, eventualmente, pode fazer a prova e pode ser bem sucedido. A tendência é que sejam pessoas com formação, mas isso não foi um requisito colocado de antemão. Então, agora eu deixo meio suspenso, eu tenho aqui uma série de outros pontos que eu posso abordar, mas talvez seja melhor ir para as perguntas e respostas. Maravilha, Fernando. Obrigado pela explicação, muito claro. Eu imagino que quem está nos assistindo já conseguiu entender qual é a lógica do processo. Colocando alguma coisinha, um foguinho no nosso debate aqui. Quando a gente vê o programa de certificação em todos os setores, a gente fica pensando no seguinte, qual é a cenoura, qual é o benefício percebido pelo ente certificado? Eu, como empresa, eu, como empresário café, a Evo Solar, eu quero certificar, me certificar como responsável técnico, que todo mundo do meu time participe e faça o exame para que a gente tenha ali os profissionais certificados. Então, eu vou colocar duas questões na mesa para a gente debater aqui. A primeira delas é o seguinte, como mostrar ao mercado, avaliar, mostrar e evidenciar e valorizar que a certificação é um elemento necessário para a evolução desse mercado? que tipo de ações vocês enxergam que deveriam ser tomadas? O Unicol já deu um primeiro passo ali, buscando ali a seguradora, mas assim, como é que vocês enxergam, e para todo mundo que está nos ouvindo aqui, para um programa desse funcionar, realmente nós precisamos do envolvimento global do setor. Não sei se do ponto de vista de obrigatoriedade, de benefícios claros e diretos, com parte dos distribuidores, então eu queria que vocês abordassem um pouquinho esse tema, como é que vocês veem, o que o público está vendo a gente agora, pode incentivar, disseminar o programa, para que ele realmente tenha o devido reconhecimento, ou seja, eu entendo até que a posição, o pessoal está perguntando aqui é, como não devia ser obrigatório o engenheiro, mas o responsável pela empresa, ele tem de saber efetivamente que é necessário ter um engenheiro responsável para assinar os seus projetos, e esse responsável pela empresa também sabe que não vai procurar no programa de compra, comprar uma ART que o cara cobra cinco reais para assinar, porque a gente sabe que tem isso no mercado, a gente vê, alguém assina ART para mim, então vai muito mais amplo que o engenheiro, então assim, uma parte da normativa é necessário o engenheiro mesmo, então não existe empresa de energia solar efetivamente sem um engenheiro responsável, mas esse responsável não necessariamente precisa ser o engenheiro, acho que isso deixa claro a questão que alguns amigos colocaram para a gente. Então vamos lá, como é que a gente faz para esse programa ganhar devido ao reconhecimento do mercado, a gente precisa fortalecer essa imagem junto ao mercado, a quem procurar, na última semana eu fiz uma reunião com o Inmetro representando a BGB também, citando ao Inmetro quais os itens que nós enxergamos para compor o planejamento estratégico do Inmetro para a qualidade e nós colocamos isso, o que a gente quer do Inmetro, apoio no marketing para divulgar isso como item compulsório na certificação às vezes, apoiar na divulgação, as normas sejam desenvolvidas com mais velocidade junto aos programas de inovação, muita coisa nova chegando, então vamos lá, como é que vocês acham que a gente divulga isso aí e ganha força no mercado, quem que a gente deve envolver, e já indo para a segunda porque a gente já mata essas duas coisas nessa rodada, a gente entende que há um programa de certificação, mas nós temos centenas de programas de treinamento, esses treinamentos online, torne-se um especialista com um curso de três horas, nós temos assim vários itens que mesclam capacitação com certificação, então pegando o mesmo gancho, queria ouvir de vocês o seguinte, como é que a educação e o programa de certificação são divulgados ao mercado e como que através de um programa de educação continuada, reconhecido pelo Instituto Tottenham junto com a BGD e com as entidades e com as empresas, como é que as empresas enxergam participando de um programa onde a gente aprimore e forneça subsídios ao programa de certificação, mostrando ao agente certificador que as tecnologias novas estão entrando no mercado. Queria ouvir um pouco de vocês sobre esses dois temas. Vamos lá, Eduardo. Bom, primeiramente, já respondendo até algumas questões que eu estou vendo rolar aí no chat, eu queria dizer que eu não sou engenheiro, para começar, eu sou, minha formação é na área de TI, com especialização em gestão de projetos e MBA na administração empresarial, mas eu não sou engenheiro, eu tenho uma experiência muito grande em termos de telecom, porque eu venho de telecom e nessa experiência de gerir projetos de infraestrutura e TI em telecom, eu acabei tendo contato com a elétrica, consequentemente, com a osmose absorvendo muita coisa. No passado, eu fiz os treinamentos, vamos lá, de dois, três dias, que existem no mercado, estão falando lá de 2013, 2012 para 2013, e óbvio, só com esses treinamentos você não vai alugar nenhum, se você não se esforçar, estudar, correr atrás de outras informações, conhecer a regulamentação, conhecer o que você está fazendo, você não vai alugar nenhum. E obviamente, você tem que ter a consciência que você, não sendo engenheiro, você tem suas limitações técnicas de conhecimento, portanto, se você está em uma empresa, você decidiu abrir uma empresa de engenharia, porque muitas pessoas falam, minha empresa é só de instalação, não, a sua empresa é de engenharia, a instalação do sistema solar fotovoltaico é uma atividade de engenharia, então você tem que ter um responsável técnico, um engenheiro, que vá se responsabilizar realmente pelos projetos que você está colocando na rua, porque nós estamos falando de vida, se você pode destruir o patrimônio, a lei, você pode matar pessoas, energia elétrica, todo mundo que está aqui assistindo eu tenho certeza que sabe disso, não é brincadeira. Então, entrando na sua pergunta, e me reportando a uma certificação que eu já tenho há 20 anos, que é a certificação PMP, uma certificação para gerente de projeto, por que eu decidi ter essa certificação há 20 anos atrás? Empregabilidade, a primeira coisa, naquele momento, o gerente de projeto no Brasil era uma profissão inédita, uma profissão que estava, que não tinha uma regulamentação, não tinha treinamento específico, estava começando, e a certificação do PMI, ela me deixou, me permitiu ter acesso a oportunidades muito melhores no mercado, no caso, na época, na Vivo, na empresa que eu trabalhava. E eu venho renovando ela a cada dois anos, para cada dois anos eu vou lá e pago 150 dólares, 200 dólares para renovar, mas não é só pagar, você tem que demonstrar ao órgão certificador que você vem se atualizando. Então, gestão de projeto naquela época era gestão de projeto com o PMBOK, metodologia linear, hoje projetos ágeis, essa metodologia ágil de gestão de projeto. Então, assim, se você não vem atualizando o seu conhecimento, aí eu estou falando de gestão de projeto e de fotovoltaico, ainda mais de fotovoltaico, a tecnologia muda todo dia. nós viemos aí do off-grid, do on-grid, agora já temos sistemas híbridos, enfim, e por aí tecnologia de módulo, tecnologia de inversor, micro-inversor, MIP, então, assim, e fora a questão da regulamentação, que também muda todo dia, mesmo não mudando, porque todo dia tem um ofício da NEO aí mudando as regras. Então, se você, como responsável por uma empresa de gestão, de geração ou de instalação, você não tem um compêndio de conhecimento básico sobre isso, cara, em algum momento você vai estar fazendo uma besteira muito grande, causando um prejuízo, ou até mesmo, como nós vimos recentemente aí, em hospitais aí no Rio de Janeiro, hospitais aqui, você colocando fogo no hospital e matando alguém, né? Então, isso aí, eu acredito que a certificação ela possa prevenir esse tipo de coisa. Mas, não é só isso, né? A certificação, como o Kater falou, ela tem que vir acompanhada de uma cenourinha. Que cenourinha seria essa? Que incentivo seria esse, né? O mercado tem que exigir. Se o mercado não exigir essa certificação, ela passa a ser um valor apenas psicológico para mim, legal, seu certificado. Mas, se o mercado começa a exigir através das distribuidoras de equipamento, através dos bancos que financiam, através das seguradoras, e principalmente do próprio cliente, né? Como a gente pode fazer para que o cliente passe a exigir a certificação de quem vai vender para ele? Simples? Simples não é, mas vamos lá. Você tem que fazer entender que ele vai ter melhores condições comerciais, de financiamento, de seguro e, principalmente, técnicas, né? No conhecimento por alguém certificado. e aí você começa a limar esse, eu vi um termo aí, o pessoal que caiu de paraquedas no mercado e que não quer evoluir. Porque muita gente cai de paraquedas no mercado, mas entende qual é a responsabilidade daqui e começa a se capacitar e ganhar conhecimento e avançar no mercado. Outros, não, só querem realmente saber de entrar, ganhar o imediato e sair fora, não cumprir com as suas obrigações perante o mercado que é de longo prazo, mas não é um mercado que você vai ter um relacionamento de dois dias como numa padaria. Você vai ficar preso no cliente, no mínimo, pelo período de garantia de dez anos, né? No mínimo, dez a vinte anos. Então, assim, a forma que eu vejo de penetrar nesse mercado, fazer o cliente exigir a certificação, é uma divulgação em massa dos benefícios que ele vai ter ao adquirir uma solução de uma empresa certificada, tá? E aí eu vejo também que essa certificação pode começar a ter ramos, né? Então, poderíamos ter a certificação do responsável pela empresa, que é a certificação que no momento está vigente, a certificação dos instaladores, a certificação de projetos, de desenvolvimento de projetos, enfim, algumas certificações que você pode atender a segmentos diferentes do mercado, né? Também é uma pergunta que eu acho que eu vi aí na lista. Então, eu acho que é por aí. Se você não quiser o mercado entender que o profissional ou a empresa certificada merece um diferencial na hora da seleção de compra, essa certificação ela não vai servir para nada, tá? Então, eu acredito que você fez um esforço aí de três, quatro anos junto com várias entidades, com a BGB, se eu não me engano, participou a Sebrae, participou a IEC, enfim, tem uma série de envolvidos disso aí e vocês vão fazer com que essa certificação comece a ser exigida. Agora, um agente muito importante também para fazer com que essa certificação seja exigida são os dais mesmos. Se eu me certifiquei, a partir desse momento, eu começo a mostrar para o mercado que eu me certifiquei por que isso faz a diferença. Todas as minhas propostas já têm o logo, toda a minha campanha de marketing já tem o logo, toda vez que eu vou estar conversando, meus vendedores vão estar conversando com o cliente, eles vão estar passando esse diferencial e pedindo para o cliente na hora de comparar as propostas exija também do meu concorrente. Então, eu creio que é esse o caminho. Passei. Maravilha, doutor Nicole. Obrigado. Excelente colocações. Eu acho que é importante a gente pensar no globo mesmo da instituição de qualidade que a gente está se propondo e a iniciativa é nossa, de mostrar que isso é muito importante para o setor. Eu tenho uma pergunta aqui também que eu já vou colocar, vou deixá-la na linha, porque eu acho que é uma das grandes celeumas que todos nós temos também. Além da qualidade da ponta, de assegurar que a gente está entregando um equipamento bem instalado, bem projetado, a gente tem um agente hoje do setor que é extremamente desafiador, que é a concessionária de energia, com as regras próprias, com o modelo próprio de seguir as exigências. E aí a gente tem várias pessoas aqui no chat colocando assim, por que não tornar obrigatório junto às distribuidoras de energia? Então, eu coloco a pergunta o seguinte, é interessante para o setor e para a distribuidora que a gente os envolva no programa, chame os representantes aqui numa live de infraestrutura de qualidade, que nós queremos fazer várias para colocar esse tema e sentir deles, qual é o feeling deles para melhorar, por exemplo, até reduzir as burocracias de pareceres de acesso e vistoria. Há alguma forma que vocês veem de a gente casar a certificação para mitigar os problemas que a gente tem na obtenção de pareceres de acesso do nível técnico e nas vistorias? Eu vi isso acontecer em Nova York, na Austrália, que o cara fez uma certificação e ele tem que fazer uma vistoria online publicando 25 fotos do sistema com todos os índices que são obrigatórios. Então, já pegando o gancho do que a gente está falando, vamos passar para o João. João, a mesma coisa que a gente colocou para o Nicole. Como é que você vê a participação do setor? Quais as cenourinhas criadas? E eu jogo mais essa bomba para você. Ou seja, você como um distribuidor, outro participante aqui falou, por que não as distribuidoras tornarem compulsório a certificação para vender para os seus associados? Essa seria uma grande participação das distribuidoras. Então, eu queria que você comentasse com a gente o que você acha disso e deixa a bomba aí das distribuidoras para ver o que você acha também. A bomba das concessionárias, você me jogou uma bomba mesmo, mas vamos lá. Primeiro, deixa eu falar que, como o Nicole falou, a sua empresa de instalação, de serviços de instalação de sistemas fotovoltaicos, ela é uma empresa de engenharia. E segundo a lei 5.194, é uma lei de 1966, toda e qualquer firma ou organização que tenha alguma sessão ligada ao exercício profissional da engenharia, arquitetura e agronomia, é obrigada a requerer o seu registro e a anotação dos profissionais legalmente habilitados delas encarregados. Então, se você tem uma empresa de energia solar, você tem que ter um engenheiro responsável, você tem que ter que esse engenheiro responsável tenha uma IRP de cargo ou função registrada no CREA. Para ter o certificado, para fazer a prova de certificação no Instituto Toton, o Instituto Toton ele só estabelece dois requisitos, você tem a formação superior e seja maior do que 18 anos. A Ecore, ela vai pedir que você tenha isso, óbvio, e também ela vai pedir que você tenha um engenheiro responsável, que tenha algum vínculo profissional com a empresa e com o programa de incentivo a certificação que a gente está lançando, a gente vai dar um incentivo para as empresas e aproveito e já respondo até a pergunta que teve. Então, seria que a pergunta do Fortunato, não é isso? Jarbas Fortunato, ele está perguntando se poderia dar condições diferenciadas, o distribuidor de equipamentos. Sim, a Ecore, ela vai lançar na semana que vem o programa de incentivo a certificação, ela vai oferecer uma série de benefícios para quem se certificar. Então, o que seria esses incentivos? Ela vai primeiro te dar um voucher, se você se inscrever nesse programa de incentivo a certificação, ela vai dar um voucher de 15% de desconto, para então quando você for fazer a prova lá, fazer o pagamento da prova, você coloca o voucher de 15% de desconto e você já tem um desconto para fazer a prova. Se você for aprovado na prova, você vai receber também o dinheiro que você gastou para fazer a prova, você vai receber de volta na forma de descontos em produtos. então o que você pagou para fazer a prova, se você passou, você vai poder reverter esse pagamento em descontos nos produtos que forem adquiridos na Ecore. Além disso, durante toda a vigência do seu certificado, os 3 anos, enquanto você estiver renovando ele, você vai ter também um desconto cumulativo sobre todas as compras que você tiver na Ecore. E num futuro não muito distante, a Ecore pretende colocar como obrigatoriedade que todos os seus clientes tenham uma certificação, tenham adquirido a certificação. Então, é dessa forma que a Ecore vê o mercado, a gente sabe de todos os problemas que existem, sabe de venda de ART e essas coisas, então, a gente estabelece alguns requisitos mínimos para que também não venha surgir um mercado negro de certificações também. É dessa forma que a gente valoriza a certificação. Então, a valorização, a criação de valor da certificação, a gente acredita que tem que começar de cima. A BGD na forma de associação, os distribuidores, eles valorizando, o cliente final vai enxergar esse valor. Então, a gente passa essa valorização para os nossos parceiros, as revendas que a gente chama, as empresas que vendem para os clientes finais, e vai chegar, essa valorização vai chegar ao mercado. Com certeza, a BGD vai fazer um marketing em cima dessa valorização, procure um profissional certificado, com certeza a Ecore, em qualquer oportunidade que ela tiver, ela vai valorizar os profissionais certificados, então, essa criação de valor, ela vai começar de cima para baixo. Já tem a associação, a BGD, a Ecore, como a primeira distribuidora que já está dando, já está chegando mesmo com tudo, mostrando o grande diferencial que é você se certificar, vai incentivar os profissionais a conquistarem a sua certificação e isso com certeza vai chegar no cliente final, num futuro não muito distante, ele vai enxergar esse profissional, como hoje acontece, por exemplo, nas instalações de gás, a Congás, ela recomenda fortemente que as instalações de gás feitas por ela, sejam feitas por profissionais certificados lá pela Qualinstal, então, olha só, não estamos criando nada de novo, não é nenhum entrave, nenhum empecilho no setor, é uma valorização mesmo desse setor do mercado e nada diferente do que já acontece em outros setores, a certificação ela não é compulsória, ela é voluntária, ninguém é obrigado a fazer, mas com certeza você vai ser visto com outros olhos se você for um profissional certificado. E aí sobre as concessionárias de energia elétrica, tem muita gente que já está adotando uma bandeira que passem a cobrar, seria bom, mas a princípio a gente vê uma barreira regulatória, existe uma regulação hoje que estabelece quais são os requisitos, o que é que as concessionárias podem e não podem pedir, hoje atualmente as concessionárias de energia elétrica elas até pedem mais do que o mínimo, então tem a documentação mínima e não pode ser exigido nada além do que está descrito nos formulários de solicitação de acesso, a gente sabe que tem algumas solicitações adicionais que acontecem, mas vamos falar da regulação hoje atual, ela tem um limite para solicitação, então eu acredito que hoje do ponto de vista regulatório ela não tem respaldo ainda para exigir uma certificação como algo obrigatório, mas a regulação ela está em revisão, então nunca se sabe, né, e eu acho que com isso acho que com isso eu respondi as perguntas, né, e para quem tiver curioso, né, do programa de incentivo à certificação, a gente vai lançar esse programa através da Ecore na semana que vem, tá, eu preparei um conteúdo para os profissionais se prepararem, né, baseado na emenda do curso, tá, então, sei lá, deve dar um conteúdo aí de umas quatro, cinco horas aí de estudos, fora os estudos que tem que ser feitos, né, a parte. Legal, obrigado, João, importantíssima a sua contribuição, eu acho que o exemplo que vem da Ecore, antes mesmo da gente fazer até um lançamento oficial do programa com o Instituto Tó, com a assinatura do convênio, mas durante a elaboração da própria base da prova e vocês colocarem isso nas redes sociais imediatamente depois, foi muito surpreendente e foi muito bacana, porque é exatamente esse tipo de cenoura ou de entendimento que o mercado demora a captar, que sem a participação ativa de quem está atuando, a coisa não anda, então, mais uma vez, parabéns aí pela Ecore, pela iniciativa, acho que é importantíssima a participação dos distribuidores e sem os distribuidores atuando, realmente a gente pode perder a mão do mercado no critério de qualidade, né, então, essa iniciativa ela é realmente fundamental para a gente evoluir. Ô Fernando, vamos continuar o nosso bate-papo, então, você viu a gente conversando aí sobre responsáveis, técnicos, qualificação, conteúdo de prova, tem várias perguntas bombando aqui, a gente não vai conseguir nem responder uma parte, tá, mas eu queria que você comentasse um pouco mais do, da evolução dos programas no seguinte sentido, a gente vem falando aqui da certificação de pessoas, né, mas desde que nós começamos a nossa conversa, a gente chegou a concluir o seguinte, cara, em determinada momento, nós precisamos certificar a empresa, onde nós temos vários profissionais, né, então, assim, faz o engenheiro, faz a certificação do instalador, né, e depois a gente tem uma empresa, né, certificada, eu acho que esse é um dos temas que a gente tinha comentado, né, da educação continuada, e comenta com a gente mais alguns itens, o pessoal ainda continua perguntando, alguns podem entrar um pouco mais tarde, de como operacionalizar o programa de certificação novamente, ou seja, como é que você vê o avanço desse programa agora, a iniciativa decora como distributora de já lançar um programa com esses benefícios, né, e como é que a gente pode construir um cenário de desenvolvimento desse programa mais rápido, mais eficaz e levar isso ao público em geral. Perfeito, Café, a ideia é a seguinte, como nós somos uma certificadora, tem algumas perguntas aqui, vocês vão dar curso, né, Toton não vai dar curso e nunca dará curso, até porque até seria uma concorrência desleal com quem dá os cursos, né, e a gente não pode, então os cursos vão ser providos pelo mercado, várias empresas, a própria Ecore ou outras empresas estão aptas para fazer o curso e o curso é baseado no edital que está aqui nos assuntos. Como é um programa de autorregulamentação, a gente sempre vai ter a opinião da ABGD alimentando os assuntos do curso, então, por exemplo, foi identificada uma falha no curso que não tinha nada sobre microinversores, tá, um dos participantes levantou isso, aí qual que é o fluxo, né, nós pegamos a justificativa técnica, analisamos internamente, levamos para a ABGD, a ABGD, ó, a gente acha que isso aqui é uma boa colocar no curso, vocês concordam? aí vocês vão falar, não, não, essa tecnologia, uma tecnologia proprietária de só uma empresa, isso aqui não é genérico suficiente, aí a gente não coloca, então, não, a ABGD fala, não, ok, esse assunto aqui, pô, tem tudo a ver, tá todo mundo fazendo isso aí, realmente precisamos colocar, aí a gente chama os profissionais, eles montam as questões, passa por nós, e a gente disponibiliza isso fazendo a revisão do edital, então, esse que é o fluxo, o próximo passo que a gente está enxergando aí é criar certificações, como a gente fala aí de certified provider, né, ou seja, certificações de, para os fornecimentos, para os, quem usa determinados equipamentos, determinadas tecnologias, tá, então, seria uma certificação mais técnica ligada a alguns produtos, então, seria um filhote dessa certificação, e, mais adiante, que nós vamos comentar ainda, é a certificação de empresas, você quer falar que tua empresa é boa, você pode fazer o seguinte, olha, pega a norma ISO 9000, que é uma norma de gerenciamento de qualidade, implante e certifica, eu te diria, pô, legal, é bacana, isso aí é uma boa, quem tem ISO 9000 tem uma estruturação boa, sabe como reconhecer os problemas, corrigir os problemas, treinar as equipes, porém, às vezes, a ISO 9000, algo muito complicado, nós fizemos um programa de certificação de empresas para o pessoal da ABES, Associação Brasileira de Segurança Eletrônica, a turma que coloca câmera em condomínio, portaria remota, esse tipo de coisa, e aí, o que nós fizemos? A gente conseguiu transcrever os principais itens de gestão de qualidade para uma norma proprietária da associação, e gera-se a certificação das empresas, então, não é uma certificação ISO 9000, mas é uma certificação específica daquele determinado setor, então, isso que a gente vai conversar, os próximos passos com a BGD, a gente vai conversar, o que uma empresa que faz projeto, instalação de painéis fotovoltaicos, tem que ter no mínimo, como requisitos de garantia de qualidade, e aí, nós vamos transformar isso numa norma, e as empresas vão fazer uma aplicação e vão se certificar, o que é importante? De quem quer essa norma? Não a norma do TOTO, a norma da BGD, um programa de certificação da BGD, assim como a certificação de pessoas também, então, esses são os próximos passos que a gente vislumba. Só um ponto, uma dúvida que tinha aqui, quem é dono do certificado, no caso de certificação de pessoas, certificação do profissional, o dono é o responsável técnico, ele que é o dono da certificação, a certificação não é da empresa, a empresa pode usar um logo, existe um logo de aplicação, onde aqui tem profissional certificado, é permitido a empresa usar, agora, se esse profissional sai da empresa, ele carrega com ele a certificação, agora, quem paga a certificação, se é a empresa, se é o profissional, isso é um acerto da empresa, a gente não se mete, mas a certificação acompanha sempre o profissional. Basicamente, é isso aí. Legal, Fernando, obrigado. Bom, muitas perguntas em temas variados, pessoal, eu queria só deixar registrado o seguinte, nós temos essa atividade de certificação de qualidade há algum tempo, e a nossa meta é realizar lives constantes sobre o tema, abordando alguns temas específicos, que inclusive já foram apontados aqui nas perguntas. a cada mês, a gente pretende fazer uma, trazendo alguns setores específicos, então teremos uma live com os distribuidores, com os seguradoras, com bancos, com os profissionais que estão certificados, para a gente debater o tema e colocar o tema realmente em voga, para a gente levar ao mercado e colocar ele na ordem de exponencialidade que a gente quer e fortalecer e ampliar os negócios que virão com as novas tecnologias e a parte de operação e manutenção e service, que isso vai acontecer em muitos casos, está na hora de entrar já para cuidar do que já foi instalado, nós temos muita coisa aí no mercado para corrigir e para validar isso dentro das nossas. Então, pessoal, para a gente, na rodada final, a gente não é legal ficar mais que uma hora, uma hora e pouquinho conversando, senão o pessoal debanda nas nossas lives, eu queria que vocês fizessem as considerações finais dessa primeira live que a gente faz sobre a certificação, queria que vocês mandassem a sua mensagem para os nossos ouvintes, estou vendo aqui separar joio do trigo, tem vários termos interessantes aqui que a gente precisa eliminar do mercado mesmo, é um termo feio, a gente coloca falar eliminar do mercado, mas isso tem desqualificado os negócios, desqualificado o setor e aí o setor não avança como deveria avançar. Então, desde já, eu queria agradecer a participação de todos vocês que estão na live, convidar vocês a participar do programa, lembrando, pessoal, esse é um acordo que a BGD tem com o Instituto Tóquio, mas a gente está tentando e vai tentar, evidentemente, costurar o programa com todas as associações que fazem parte da BGD a BESOLAR, a BENS, todas elas trazer para o mesmo nível de trabalho, o mesmo nível de responsabilidade, porque o setor é um só, né? Então, a gente precisa também trabalhar na integração e no entendimento de que a gente está batalhando por um mercado justo que dure 30, 40 anos e que nos traga um ambiente de qualidade, algo diferente no Brasil que não transmita impunidade, não transmita dificuldades de desenvolver o nosso futuro. Então, eu agradeço antecipadamente aos participantes e queria ouvir de vocês as considerações finais, acho muito importante a gente encerrar com vocês dando mais um briefing do que vocês imaginam da certificação, quais os próximos passos e ideia, vamos jogar algumas brainstorming aqui no final para a gente conseguir fazer novas lives e colocar isso aí para rodar. Café, posso passar a novidade enquanto está todo mundo aí? Olha aqui. Manda aí, pode ir. Vamos embora. Compartilhando a tela, aumentando aqui. Seguinte, então, aquele valor de R$ 990 para associados da ABGD usando esse voucher ABGD30, ABGD20 na hora de se inscrever para a prova de certificação, você vai ter 20% de desconto. Porém, o evangelista, o café, falaram, não, não, vamos fazer algo especial para essas 100 pessoas que estão na live. Então, aqui, para o pessoal da live, até amanhã, fazendo a inscrição até amanhã, tem um desconto de 35% usando o voucher ABGD35. Após a inscrição e o pagamento, a prova vai estar disponível para ser feita até 31 de janeiro do ano que vem, usando esse voucher ABGD35. Então, para 100 e poucas pessoas que estão nos acompanhando aqui no Zoom e deve ter mais outro tanto acompanhando no YouTube, então, essa é a novidade. Quer dizer, quem quiser se certificar, se inscrevendo até amanhã, tem um desconto de 35%. e se se inscrever depois de amanhã, tem um desconto aí de 20%. Essa novidade aí para a turma. Obrigado, Café. Valeu. Vamos lá, Nicole, considerações finais, meu garoto. Vamos lá. Eu vi alguns comentários, né, do tipo, ah, essa certificação para quem está iniciando, ela inviabiliza. assim, para você abrir um negócio, você tem que investir. E existem empresas como a Ecore que estão incentivando vocês a investir. A Ecore veio aqui, comprou a ideia da certificação e está te falando, ó, você vai ter um desconto de 15%, se eu não me engano, não é isso? 15% na descrição e se você passar, eu vou te devolver esse valor em equipamento. Você quer mais o quê? Né, assim, então, é esse tipo de ação, de atitude que a gente está observando na Ecore que eu gostaria de observar em todos os demais distribuidores, porque temos sim que criar barreiras de mercado. Nós temos uma cultura no país da pessoa sair fazendo e depois começar a estudar, começar a se preparar ou não, né, para atuar nesse mercado. E é isso que a gente tem que sim eliminar, limar, destruir, tirar, com o termo que vocês quiserem utilizar, nós temos que criar barreiras de mercado sim, para que a gente tenha qualidade no que se oferece, né? Então, todos os dias, se eu fosse elencar um grande custo na minha empresa, é cerca de uma hora que eu passo com cada um dos clientes explicando por que que a minha proposta é diferenciada daquela proposta que custa 20 mil reais a menos que a minha. então, se eu for contabilizar esse custo, né, você, rapidamente eu pago essa certificação aí para todo o meu time, tá? Então, assim, a minha mensagem é o mercado tem que se qualificar, o mercado não é brincadeira, a atividade que a gente pratica, ela é muito séria, ela tem riscos, riscos esses que as pessoas às vezes parecem que não enxergam, e a certificação é só o primeiro passo disso aí, né, antes da certificação eu vi outras perguntas, ah, se eu fizer a prova e não passar eu perdi a descrição, sim, você vai se certificar, eu quando fiz a prova eu não estudei, o café me ligou, ó, você vai, tá aí o link você tem que fazer a prova teste, foi correto? Fiz a prova, então, se você não tem o conhecimento para atuar no mercado, você antes de certificar, antes de atuar no mercado, você tem que buscar o conhecimento, seja no treinamento do café, seja no treinamento da Ecore, seja no treinamento, sei lá, das empresas que existem treinamento no mercado, né, então, a minha mensagem é qualifiquem-se, porque a única forma de se diferenciar no mercado é por qualidade, quem se diferencia é por preço, né, e é reconhecido por se diferenciar por preço, vai ficar eternamente marcando o passo, porque, assim, o que eu vejo é que o mercado esquece que tem garantia, esquece que tem revisita, tem pós-venda, tem troca de equipamento, tem uma série de custos que vêm depois da venda, e as pessoas parecem que não precificam isso na hora de fazer, de desenvolver seus preços, né, e a mensagem é essa, a certificação para mim é básico, é o primeiro passo, tá, e qualifiquem-se, basicamente isso. Maravilha, Nicole, obrigado, sempre direto e usando termos que são claros para todo mundo entender de forma bem objetiva, né, muito bom, João, considerações finais da Ecore, É, eu fico muito feliz, né, por estar participando desse momento junto com a BGD, junto com a Toton, né, e os integradores, né, porque parece um momento de virada no nosso mercado, né, a gente estava precisando de uma situação como essa, e não é, não sou eu que estou dizendo, né, quando a gente lançou a informação, né, nos grupos especializados, né, em energia fotovoltaica, a notícia recebida foi, nossa, foi uma, foi, assim, a gente se surpreendeu positivamente com a quantidade de feedback positivo com a vinda da certificação, com o apoio da Ecore à certificação, né, então, ninguém precisa ter medo de se certificar, né, eu também não precisei passar horas e horas estudando, né, é óbvio, cada um tem uma velocidade de aprendizado, e aí, pra isso, que a gente acabou fazendo também o material, né, como se fosse um preparatório para o curso, tá, mas eu também não cheguei a me debruçar em livros, em material, né, pra poder fazer a prova, e a gente quer mais que todo mundo consiga, né, se certificar, isso mostra que o nosso mercado é, tem as competências necessárias, né, a ideia não é, não é gerar nenhum empecilho pra ninguém, né, e ninguém viu como isso, como empecilho, né, todo mundo viu com uma, com bons olhos, né, uma evolução do setor, e como eu já disse, todo mundo só tem a ganhar, né, bancos, seguradoras, o cliente final, os distribuidores, as empresas de instalação, todo mundo vai sair ganhando com isso, e é isso que deixa a gente muito, muito feliz, né. Maravilha, João, obrigado pela participação, com certeza nós vamos fazer outras, né, juntos, pra avançar com esse programa, parabéns novamente pela iniciativa pioneira da Ecore, espero que seja seguido por todos os demais distribuidores do mercado que realmente estejam compromissados com a palavra de aumento do nível de qualidade, aumento da competitividade, aumento da rentabilidade das empresas que trabalham e vivem e querem viver disso por 20, 30 anos. Fernando, vamos às considerações finais do Estudo Toto, eu queria agradecer a você, especialmente, por ter nos provocado naquele dia que a gente encontrou, quatro anos atrás, lá naquele evento, lá em São Paulo, depois a gente veio isso falando, algumas coisas aconteceram na regulamentação que tomou um tempo da resolução 482 para as associações e nesse momento a gente está num momento muito bom para colocar isso de volta para o mercado e a participação, envolvimento e a iniciativa do Estudo Toto foi fundamental, o pessoal do mercado precisa ter ciência disso, que a sua iniciativa foi, e proatividade do seu time, foi muito importante para a gente estar aqui hoje lançando esse acordo que a gente assinou com a BGD e o Instituto Tóton, esse acordo com o mercado de energia solar fotovoltaica, então eu queria que você fizesse os comentários finais, nos brindando aí no encerramento do evento com mais novidades, o que você vê para o programa aí, e muito obrigado novamente por ter criado e nos ajudado a pensar nisso aí. Bom, agradeço a todos aí, Nicole, João, Café, é uma honra para a gente estar trabalhando com a BGD, é uma associação de renome no setor econômico que está em franco desenvolvimento e é muito interessante para a gente poder colaborar na parte de capacitação das equipes, dos responsáveis técnicos e daqui a pouquinho também trabalhar na certificação no selo de qualidade das empresas. O programa está aberto, está sujeito a críticas, a comentários, ou seja, existe uma governança para tratar dos assuntos, se eventualmente alguma questão, algum assunto tiver que ser incluído, excluído, aumentado o peso, nós estamos totalmente abertos para conversar com vocês, porque no final da história, vocês que têm o sentimento do mercado. Para facilitar o processo de revalidação, para não ter que fazer prova daqui a três anos, nós vamos colocar como uma opção o que a gente chama de certificação continuada. É um sistema que nós estamos homologando agora, no final desse ano, vai estar disponível a partir do ano que vem, então como a certificação tem validade de três anos, certamente nós vamos conseguir implementar, que é a não necessidade de refazer a prova dali a três anos, por quê? Porque nós vamos suprir os profissionais certificados por meio de um aplicativo de celular com informações sobre o mercado, sobre novos produtos, nova tecnologia, nova regulamentação, e lá vai ter uma pergunta, é como se ele estivesse fazendo a prova ao longo do tempo sem o estresse de uma prova específica. então com isso a gente pretende manter o nível de qualificação, atualização das equipes certificadas de tal forma que talvez para quem quiser pode ser desnecessária a realização de nova prova a cada três anos. Mas essa novidade a gente deixa para contar a partir do ano que vem e tenho certeza que essa é a primeira live, primeiro encontro de vários que nós vamos ter aí pela frente. Obrigado. Maravilha, pessoal. Obrigado, Fernando, Eduardo, João, obrigado ao time da BGD, obrigado a todos que estão participando com a gente online dessa primeira live de certificação e qualidade. Espero que a gente não só faça lives, mas que a gente felizmente possa encontrar pessoalmente para debater esse tema, tomar uma cerveja maravilhosa juntos e comemorar mais esse passo que a gente está dando juntos no mercado de energia solar. Essa parte da certificação continuada é muito bacana porque a gente não perde o fio da meada das tecnologias, acompanha o desenvolvimento do mercado. Então, essas novidades em breve eu espero trazer também junto com o Instituto Toto na figura do Fernando e na figura de todo mundo que está ajudando nesse projeto. Pessoal, tem mais de 99 perguntas aqui. Nós vamos pegar, tentar compilar, vamos tentar responder dando a medida do possível que todo mundo puder ajudar as minhas dúvidas, mas eu agradeço de coração a participação de todos vocês, ficar nessa uma hora e 15 com a gente ouvindo a gente falar. Vamos aumentar o nível de polêmica nas próximas, vamos convidar algumas figuras que inclusive não passaram no exame de certificação no primeiro, que reclamaram comigo aqui também, para a gente ter, né, Nicole? a gente sabe, não pode falar ainda não, né? Não, 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 não pode falar, essa eu quero, nessa live você me chama. Essa live você vai estar, com certeza. Eu também quero, viu? Ah, João, tem mais uns convidados para botar nessa live polêmica. pessoal, obrigado pela participação, então, boa noite a todos, em breve a gente se fala. Um abraço, pessoal, tudo de bom. Obrigado a todo mundo, um abraço, obrigado por tudo. Obrigado, pessoal.